Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Queridos, nesta hora eu quero agradecer ao Senhor pelas suas muitas misericórdias, pelo seu cuidado, pelo seu agir, pelo seu amor. Quero agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem sido conosco, até aqui Ele tem nos ajudado e muitas tem sido as misericórdias de Deus que tem nos mantido de pé. E eu tenho certeza que nesse momento o seu coração é grato ao Senhor, o seu coração é grato a Deus, porque se não fosse a mão dEle lhe sustentando até aqui, se não fosse a mão dEle contigo até aqui, com certeza, com certeza você, nem aqui você estaria. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele tem lhe sustentado de pé, que Ele tem lhe sustentado com fôlego de vida e muito mais você vai viver na presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre você nesta hora, ei, o mar vermelho vai abrir. Eu não sei qual é o teu impossível hoje, eu não sei o que você disse pra Deus, dizendo, Senhor, eu não vou chegar do outro lado, eu não vou alcançar essa vitória, não tem como, Deus. Tem um mar vermelho na minha frente, você orou e disse, Deus, tem uma grande barreira, mas o Senhor, Ele marcou este encontro com você pra lhe dizer, a barreira vai ser tirada, a barreira vai ser tirada. Você vai ver o Senhor abrindo a estimar pra você passar, você vai ver Deus tirando do meio o empecilho pra você passar. Talvez, olha aqui, no meio dessa luta toda, talvez o teu coração tava entristecido e você tava dizendo pra Deus, Deus, eu vou perecer aqui, eu não vou chegar do outro lado, eu não vou conseguir. E Deus tá dizendo assim pra você, aquieta porque abrir o mar é especialidade minha, aquieta porque tirar a barreira é especialidade minha, aquieta porque te fazer chegar do outro lado, é especialidade minha. Eu acho lindo isso. O Senhor tira um povo da terra do Egito e leva pra frente do mar, queridos, eu imagino assim que se fosse eu e você fazendo esse projeto, a gente não iria fazer isso. Por quê? Porque você ia pensar, não, quando eu colocar eles diante do mar, eles vão se assustar, então eu vou buscar outro caminho, eu vou buscar outra forma de agir, mas Deus não. A Bíblia vai dizer que o Senhor levou exatamente por aquele caminho, sabe por quê? Porque ele sabia que ele era poderoso pra abrir o mar. A surpresa que estava por vir seria muito maior do que o susto que eles levaram quando chegaram diante daquele impossível, você tá entendendo? Olha aqui, o que Deus estava por fazer iria recompensar qualquer coisa que eles haviam passado naquela trajetória, que eles haviam sentido diante daquele mar. Eu quero profetizar que o que está por chegar na tua vida, o que está pra acontecer aí na tua história, olha aqui, vai surpreender o teu coração, vai superar tudo o que você viveu até aqui. Navada Blasoria, vai superar o que você viveu até aqui, Deus tá falando pra você nesta hora, Deus tá falando pro teu coração neste momento. Aquieta-te aí, porque vai ter surpresa e você vai ver que vai superar tudo o que você passou até aqui, as decepções, as frustrações, as tristezas, as vergonhas, vai superar. Vai ser muito maior, Navada Blasoria, vai ser muito maior do que o que você está imaginando, do que o que você está pensando, vai ser muito maior do que o que você está projetando, porque esse projeto é de Deus. A gente pensa que quando o impossível tá na frente, a gente pensa que quando a impossibilidade tá diante de nós, a gente imagina que o projeto não é de Deus porque tem dificuldade. O que diria Paulo? O que diria Paulo? Quando chegava num lugar, ele era pedrejado. Quando ele ia pra outro lugar, ele era preso. Quando ele pisava numa outra cidade, ele era açoitado. Ele poderia dizer, Deus, a minha vida não te agrada. Ele poderia dizer, Senhor, meu ministério não tá conforme tu espera. Senhor, tem alguma coisa errada comigo, mas não. Ele sabia que justamente o levante do inferno contra a vida dele era a prova de que ele estava agradando a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Rablação não vai ser fácil. Por vezes vai ter adversidades, por vezes vai ter luta, por vezes vai ter investida no inferno, por vezes vai ter barreira, por vezes vai ter todo tipo de aflição. Mas todavia você pode abrir a boca e dizer, a minha vida ainda está sendo direcionada por Deus. A minha casa ainda está sendo direcionada por Deus. A minha história ainda está sendo direcionada por Deus. As adversidades que você enfrenta hoje não são sinais de que você está desagradando a Deus. Pelo contrário, é sinal de que você está sendo direcionado por Deus. E onde tem barreira? Onde tem adversidade? É onde você vive milagre. É onde você prova do sobrenatural. É onde Deus opera o impossível. Esse mar vai se abrir, sim. Esse mar vai se abrir, sim. Declara aí. O mar vai se abrir para eu passar. O mar vai se abrir para eu passar. Declara. O mar vai se abrir para você passar, minha filha. Vai. Esse mar vai abrir, você vai passar. E do outro lado vai ter hino de vitória. Do outro lado, o Senhor vai honrar a tua fé. Do outro lado, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena fazer a trajetória. Valeu a pena suportar a luta. Valeu a pena estar diante desse mar. Valeu a pena porque o Deus que me chamou não vai me deixar morrer aqui. Deus está dizendo para você nesta hora. Você está sendo direcionada. Você está sendo direcionada. Então levanta a tua cabeça. Levanta aí a tua cabeça e creia. E creia que você... Olha aqui. Que você não está aí para ser envergonhado. Não. Você está aí para viver um grande milagre. O mar vai se abrir. Pela fé, o mar já se abriu. Já se abriu. Você vai passar. Vai. Olha aqui. Vai ter muita gente confusa. E o inferno vai ficar envergonhado. Porque não vai tocar em você. Diante do mar vermelho, o faraó pensou que ia tocar em Israel. Por quê? Porque ele saiu na cola dele. Saiu. Estava na retaguarda dele. Mas a Bíblia vai dizer que antes que o faraó alcançasse, Deus abriu o mar. Deixa eu me falar algo. Sabe essa barreira aí? Antes que o inferno prevalência, Deus vai tirar. Sabe essa pedra de tropeço aí que você está vendo? Que está te impedindo de chegar onde Deus quer que você chegue? Deus está dizendo. Antes que o inferno te faça perecer no meio do caminho, eu vou tirar. É uma palavra profética, querido. Só pra quem crê. Deus vai tirar a pedra de tropeço. Declara aí nos comentários. Deus vai tirar a pedra de tropeço. Vai. Porque é do outro lado que você vai chegar. Porque é do outro lado que você vai cantar a vitória. Porque é do outro lado que tem promessa pra tua vida. Porque é do outro lado. Deus está dizendo. Vou tirar a pedra de tropeço porque sou Deus. Vou tirar a pedra de tropeço porque sou Deus. Em nome de Jesus. Já vai recebendo essa palavra. E vai confirmando aí nos comentários. Com o teu amém. Coloca aí. Amém, Jesus. Eu creio. Amém, Senhor. Eu recebo. Amém, papai. Eu tomo posse desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai tomando posse aí. Deus está dizendo pra você. Na vó da blachária. Canta da blachária. A pedra de tropeço vai sair. A pedra de tropeço vai sair. Do outro lado você vai chegar pra glória de Deus. Aleluia. Pastor Vanessa. Glória a Deus. Direto ali da Itália. Milão. Minha amiga. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Missionária Natália Leandro. Que prazer participar do teu ao vivo. Da tua live. Estava aqui escutando. Estava recebendo. É tudo como você está dizendo. Este mar vai ter que se abrir. Este mar da dificuldade vai ter que se abrir. E eu digo sempre que os inimigos vão querer passar também por ele. Mas o caminho que Deus abre pro povo dele, inimigo não passa não. Oh, aleluia. O povo de faraó, missionária. A turminha de faraó foi querer passar também pelo caminho que Deus abriu pro povo dele. Mas só que caminho que Deus abre pra nós, inimigo não passa. Oh, aleluia. Pode até querer passar, mas vai morrer dentro. Eita glória. Eu creio. É verdade. Aleluia. Eu creio. Glória a Jesus. Pastora Valnice. Você vai estar aqui no Brasil. Dá-lhe a data. Amém. Olha, nós vamos estar aí do dia 9 ao dia 20. 20, 21, 22. Glória a Deus. Quem é do Brasil, que quer convidar a pastora Valnice Vanessa, a gente vai colocar o número pra agenda aqui na descrição, no comentário do vídeo, tá bom? Vamos colocar aqui. Você que quer convidar ela pra ministrar na sua igreja, quer ministrar no seu culto, convida. É uma benção de Deus. Ela, o pastor Marco Calépio, glória a Jesus. É uma benção. Então convida aí pra que o Senhor venha ser glorificado e vidas venham ser alcançadas. Oi. Dia 17 e dia 18 já tá agendado. 17 e 18, a gente vai estar pregando em Fortaleza, no Congresso de Mulheres. 17 e 18 já tá agendado. Sim, os outros já estão tudo lindos. Então se eu fosse você que quer convidar, eu já corria. Porque já tá lotando. Glória a Deus. Pastora Valnice Vanessa, eu quero deixar Deus usar a sua vida. Eu sei que Deus tem uma palavra pro nosso coração. E grandes coisas o Senhor quer fazer nesta hora. Deixa papai te usar. Amém. Eu pedi a Deus uma palavra quando você me convidou pra ministrar. E sempre que eu estou convidada pra fazer alguma ministração, eu digo, Espírito Santo, a palavra minha, ela não cura, ela não liberta, ela não transforma, ela não restaura. Mas a tua palavra, ela faz isso e muito mais. Então o povo não é meu, o povo é teu. Tu manda uma palavra e esse povo vai ser restaurado, o povo vai ser curado, o povo vai receber renovo do céu. E o Senhor, ele me deu Marcos capítulo 5, o versículo a partir do 21 até o 36, eu não vou ler tudo pra não tomar muito nosso tempo. Mas eu quero ler um, dois versículo, que é Marcos 5, 35 e 36, que vai dizer assim. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera, a tua filha está morta, para quem enfada mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não crema, crê somente. Não temas, crê somente. E se você pode declarar agora no comentário, coloca aí, eu não vou temer, eu vou crê somente. A Bíblia vai dizer que Jairo era um homem muito respeitado, era um homem muito considerado na sua comunidade. Ele era um chefe da sinagoga missionária. Era um homem respeitado demais, era um homem que não lhe faltava dinheiro, não lhe faltavam amigos, porque quem está lá em cima tem sempre alguém no pé pra querer ser amigo, é verdade? Então, este homem não faltava nada, mas este homem, a casa deste homem, a família deste homem, vai ser assaltado por um problema que o dinheiro não traz solução, a fama dele, o chefe da sinagoga não ia ter a solução pra resolver este problema. Ah, mas é importante, usa uma farda importante, mas muitas vezes o problema, menina, só Deus na causa. Sabe aquela frase que a gente diz, é só Deus na causa. Eu já tentei de todo jeito, eu não tenho a solução. Eu tenho até dinheiro no banco, pastor, missionária, até dinheiro no banco ele tinha, mas o dinheiro não cobria, minha filha, porque tratava-se da vida. Oh, canteou, e quando tratava-se da vida, olha, é só o dono da vida que pode entrar na situação. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Chefe da sinagoga local, importante, dinheiro no banco, amigos eloquente. Ei, mas a importância de Jairo naquele momento não servia mais nada. Missionária, olha aqui. Aquele homem, ele tinha levado a filha dele já em todos os médicos. E eu não tô falando de médico qualquer, eu tô falando dos melhores médicos. Talvez você tenha dado, minha irmã, você que está aí escutando essa mensagem, você tenha feito já de tudo. Oh, aleluia. Pastor, eu já procurei até a cartomante, eu já procurei até outras coisas, porque eu tô vendo que a situação é crítica. Porque, missionária, vamos ser sincera, tem gente que ela é crente, mas ela tem uma história de alemão. Tu já ouviu falar uma coisa dessa? Eu vou ver como é meu futuro. Ei, ei, e o ser humano sabe do futuro de alguém, minha filha? Ei, só quem conhece o teu futuro é Deus. Ele não lê só a mão, não. Ele lê o coração. Ele lê o teu coração. É, Jesus. Aleluia, Deus. A maneira que está a tua vida. Ele lê é tudo, minha filha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ora, palavra só. Ele me canta. Levou nos curadeiros, fez chazinho. Ei, essa erva aqui é boa. Essa erva aqui, a gente encontrou lá no jardim. Isso aqui é tira e queda. Pode mandar a sua filha beber esse chazinho aqui, que ela vai ficar boa. Ele fez de tudo, mas não tinha solução. Aí ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Ele ouviu falar que Jesus ia estar em um certo lugar. Aí ele pensou, eu já tentei com meu dinheiro. Meus amigos já disseram tudo que eles tinham para dizer e não resolveu. Ei, minha irmã, a última palavra é a de Deus e não é do médico, não. Oh, aleluia. A última palavra é a de Deus, não é a do juiz, não é a do advogado. Ei, não é nem daquela mulher lá, que parece que quando ela ora faz um fogo descer. Não é dela também, não. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, papai. Oh, aleluia. Minha irmã, olha aqui para mim. Talvez você diga assim, pastora, eu nunca pensei que eu ia passar por uma situação dessa. Eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida. Olha aqui, eu sou de uma família nobre. Eu moro num bairro nobre. Eu nunca pensei que essa situação fosse assaltar a minha casa. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Muita coisa, minha filha, acontece. Não é para te matar, não é para te tirar algo, não é para que você venha a ter uma perda. É para que você se aproxime do Deus Todo-Poderoso. Jairo, missionário. Jairo era muito confiante. Era um principal da sinagoga. Era um homem que tinha eloquência, dinheiro. Não sei quantas línguas falava, mas de certo falava mais de três línguas. Era o natural. Esse homem era importante. Mas Deus queria que esse homem também tivesse um encontro com ele. E de que maneira? Tocando em uma parte da sua vida. Porque filho, você que é mãe, sabe que é uma parte de nós. Pode tocar em nós, mas não toque no filho, não. Que a gente vai se derreter. É desse jeito. Então, a única maneira que Deus tinha de chamar a atenção de Jairo era tocando em uma coisa que ele dava muito valor. Ele dava valor à família. Ele dava valor ao filho. Aí Deus disse, pois é desse jeito que eu vou chamar a atenção dele. Ô, aleluia. Aleluia. Está pensando que Deus quer te matar, minha irmã? Minha irmã, está pensando que Deus vai te destruir? Vai, não. Ele está só te chamando a atenção com esse problema aí. Mas esse problema aí vai ter solução. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jairo, ele está se aproximando de Jesus. Ele vai falar com Jesus. Ele conta o problema dele para Jesus. Missionário, uma coisa que chama a minha atenção é que ele adora Jesus. Ô, coisa linda. A Bíblia diz que ele chega e adora. E é porque ele não tinha negócio com Jesus. Mas sabe por quê? Porque ele era inteligente. Quem é inteligente não chega pedindo, não. Já chega adorando. Ô, aleluia. Quem é inteligente não chega dizendo, me dá, me dá, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não. Já chega adorando. Já chega dizendo, eu sei que tu é, que tu é santo, tremendo, justo, adorado. E a ti vai toda glória, honra, louvão e para todo o tempo. O inteligente já chega adorando e ele era inteligente. Não era por acaso que ele era o principal da sinagoga. É. Ele era inteligente. Ele está conversando com Jesus. Ele está contando caso para Jesus. Ele está dizendo mais ou menos assim. Eu vou fazer um exemplo. Não está escrito, mas a gente pode imaginar como era que Jairo estava falando. Ele estava dizendo assim, olha, Jesus. Jesus, já levei em todos os médicos. A menina já tomou todos os remédios. A menina já tomou todos os chás. Mas olha, está indo de mal a pior. A menina está cada vez mais doente. Aí a Bíblia diz que enquanto ele está falando com Jesus, vem um principal da sinagoga, amigo dele, e diz, Jairo, não importunes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jairo, a tua filha já morreu. Pode deixar o mestre em paz. Sabe o que é que os amigos estavam querendo dizer? Ah, meu filho, todo o teu esforço foi por água abaixo. Não deu em nada. Não adiantou nada. Mentira de Satanás. O teu esforço. Ei, 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 minha irmã. O teu esforço vai ter honra em nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Ora, palavra sua. Sabe o que é que Satanás diz? Que a tua oração não está sendo ouvida, minha irmã, meu irmão. Você que está aí escutando. Satanás, ele tem uma mania de colocar na nossa mente que Deus não está nos ouvindo. Já não aconteceu ainda porque tu está em pecado. Ei, sabe o que é que não aconteceu ainda? Porque Deus não está nem aí pra ti. É mentira do diabo. É mentira de Satanás. A tua oração vai ser honrada, minha filha. Tu está pensando que é por acaso? As tuas noites de oração, as tuas lágrimas, o teu choro, o teu sofrer. Ei, minha filha, tu conhece essa frase? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Não tem sido em vão. As lágrimas que tu chorou em oculto, vai ter exaltação em público. Oh, aleluia. Aleluia. As lágrimas que tu chorou em oculto, Deus vai te exaltar em público, minha irmã. Eu creio que tu és lindo, Jesus. Aqueles principais da sinagoga chegam, tua filha morreu, Jairo. Deixa aí Jesus em paz. Não importuna mais o mestre. Sabe o que é que Jesus faz? Ei, Jairo, Jairo, não olha pra esses fofoqueiros, não. Jairo, não olha pra eles, não. Crê somente. Jairo, o que serve? A minha palavra ou a deles? Jairo, Jairo, olha aqui pra mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tu veio atrás de mim. Agora tu tem que crer na minha palavra. E eu tô te dizendo. Crê somente. Crê somente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus. Eu creio, pai. Fofoqueiro. Fofoqueiro que vem dar notícia ruim. O teu casamento. O teu casamento não dá certo. Mulher, se eu fosse que eu pedi um divórcio. Peça não, minha irmã. Peça não que Deus ainda pode restaurar. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Eu creio. Desarruma a mala, minha irmã. Que Deus ainda pode te fazer a mulher mais feliz do mundo com esse teu marido aí. Não é com outro não. Eu creio, Jesus. Tem um ditado que diz, é procurar outro marido, é dois problemas. É, Deus pode restaurar teu casamento, pode curar essa tua filha, esse teu filho das drogas. Deus pode restaurar esse teu coração ferido, essa tua alma abatida, essa tua mente é problemática. Oh, aleluia. Deus pode fazer isso e muito mais. Eu creio, papai. Deus pode fazer isso e muito mais. Ei, olha aqui. Aleluia. A missionária Natália é mulher de Deus e ela não me chamou por acaso. Ei, 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 ei. Ela não me chamou porque ela quis. É porque o céu tinha marcado esse encontro com você. Eu creio. Pra você ouvir que tem até alguém te dizendo que o caso não dá mais, que talvez você já tenha perdido. Mulher, se eu fosse e tu, eu desistia. Olha aí a situação, olha aí que jeito tá. E o céu tá dizendo, não desiste. Não desiste. Aleluia. Porque vai ter milagre na tua vida. Oh, aleluia. Eu creio, recebei em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia a tua mente. Jesus tava dizendo, Jairo, não dê atenção o que eles tão falando. Sabe o que a multidão fala? Que o teu sonho não vai ser realizado. Que tu é pequena demais. Mulher, tu é pequena demais. Se conforma. Tu não vai dar em nada esse teu sonho. Mentira do diabo. Deus chama é os pequenos mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Mulher, mas tu não terminou nem a quinta série. Tu tá pensando em faculdade. Minha irmã, faz um supletivo e entra nessa faculdade. Aí que Deus vai te dar vitória. Oh, Jesus, faz assim, por favor. O teu sonho é um carro? O teu sonho é tirar a carteira de motorista? Minha filha. Ei, 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 ei. Mas, pastora, eu sou pobre. Eu tô pagando aluguel. Menina, mas tu tá falando é com o dono da prata e do ouro. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pastora, o meu marido parece um cavalo batizado. Cada palavra que eu diga, ele diz dez em cima de mim. Eu não aguento mais. Mulher, Deus, quebra o coração deste homem. Esse coração de pedra. E coloca um coração santo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Pastora, o que disseram? A minha filha nunca vai sair da prostituição. Mentira do satanás. Ela vai sair, sim, em nome de Jesus. Aquele vício maligno do álcool, da bebida. Vai ser derrotada de dentro da tua casa. Vai tomando posse. Vai crendo. Vai acreditando. Crê somente. Crê somente. A palavra hoje é crê somente. Crê somente. Pastora, mas tá tudo escuro. Crê somente. Pastora, mas tá uma destruição. Um caos. A minha casa tá parecido com o Afeganistão. Só guerra. O Iraque. Tá parecido com o Iraque. Só tem guerra. Ei, o príncipe da paz chegou, minha filha. Ei, minha filha. O príncipe da paz chegou. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu creio. Crê somente, mulher. Crê somente. Aí, pastor, missionária. Jesus, ele decide ir com o Jair pra casa dele. Ele decide ir com o Jair pra casa dele. Chega lá, olha na multidão de gente. Segundo estudiosos, pois não é que as carpideiras já estavam lá? Meu, mas são muito apressadinho essa gente. Mal a menina deu o último suspiro. As carpideiras já estão lá, cantando, pensando que vai ter enterro. A casa já tá cheia de carpideiras. Estão muito apressadinhas. O teu inimigo tá muito apressadinho em contar a tua derrota, mas não vai ter derrota. Aleluia. Porque Jesus, ele vai chegar antes. Oh, aleluia. 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 Oh, glória a Deus. A casa cheia de gente. Quem é de carpideira? Você sabe o que é carpideira, né? Aquelas que fingem que tão ali cantando. E chora, e canta, e chora, e canta. É mais alegre dentro do que os olhos choram. Mas dentro é alegre. E esse teu inimigo aí, olha aqui pra mim. Eu digo, assina embaixo. Assina quem? Pastora Valnice. Que esses inimigos aí, eles vão se alegrar agora. Agora tá escuro, né? O teu momento. Agora é de luta, é de aflição. Mas ó, mas ó, daqui a pouco eles vão ficar envergonhados. Eu pensei que ia ter divórcio. Não, não teve não. Não teve não, não teve não. O marido pediu perdão à mulher. Então os dois de beijinho, de beijinho, beijinho por aí pelo meio da rua. Oh, aleluia. Eu pensei que o filho deve continuar do jeito que tava. Não, o filho tá liberto, transformado, pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Teu inimigo não perde por esperar, mulher. O teu inimigo não perde por esperar. Eu imagino a vergonha daqueles que foram dizer a Jairo. Ei, Jairo, já morreu, acabou. Alguns estavam tristes, mas tinha uns, minha filha, que tinham uma felicidade na notícia. Porque inimigo é assim, missionária. Tem gente que prega dizendo que a gente não tem inimigo. Que nada, a gente tem aí muito. A gente tem uma caçamba cheia de inimigo. Diz aí isso, não é verdade? Um caminhão torcendo pra que a gente não consiga os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas o que Deus tá me dizendo? Que os teus inimigos vão passar vergonha. Porque Jesus vai chegar na casa. Jesus vai chegar na história. E vai mudar completamente o quadro da situação. Oh, aleluia! Aleluia, Deus, eu creio! Jesus vai mudar a tua situação. Pode estar escuro, pode estar em guerra, pode estar sofrendo, pode estar doente. Ei, ei! Pode o caso da terra já estar morto. E Deus, ele não ressuscita, não. Minha filha, ele ressuscita até com quatro dias de morto, se ele quiser. É! Eu creio! Ele que é Deus. É ele que dá a última palavra na tua vida, na tua história. E olha, olha, missionária. Eu digo sempre que a nossa história já tá escrita. Já tá escrita. Só que o diabo, de vez em quando, vem com a borracha dele. Só que a borracha dele é incolor. Ele tenta, tenta apagar, mas não acontece nada. Oh, meu Deus! É verdade! Olha, ele tenta apagar. Esfrega. Esfrega, esfrega. Só que a caneta de Deus é tão poderosa, mulher, que não tem borracha do inferno que apague. Minha filha, coloca um sorriso no rosto, ajeita esse cabelo, fica toda bonita, ajeita essa roupa, muda esse visual, porque vai ter festa na tua casa. Tem um estranho, Jesus. Olha a sua reação. Vai ter essa oração. E Deus vai ressuscitar algo que tu pensava que ia ser enterrado. Não vai enterrar. Olha, agora o nosso fonecão tá. Vai não, Jesus tá vindo aí e ele vai trazer ressurreição, restauração, cura e alegria nas tuas noites que tu passou chorando. Pra me terminar, tô encerrando. Se eu não terminar logo, a missionária nunca mais me convida, porque eu tomei muito tempo. Então eu tenho que me comportar, tenho que me comportar. Olha, olha aqui. Pra cada lágrima vai ter um milagre de Deus na tua vida. Que eu diga eu, minha filha. Que eu diga eu, noites e noites chorando. E aí o milagre chega e a gente vai sorrir. Para cada lágrima que tu passou, a noite, Deus vai trazer um milagre na tua vida. Pode começar agora. E quem tá dizendo é a palavra de Deus, não sou eu não. Então, amados, fica com essa palavra, toma posse dela. Em nome de Jesus e seja abençoado, abençoado hoje, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu recebi aqui do outro lado, glória a Jesus. Meu amor, que o Papai do Céu continue lhe abençoando poderosamente. O perfil dela vai ficar marcado automaticamente aqui nesse vídeo. Então, siga lá, tem palavra e tem oração todos os dias. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada. Agora, o Senhor, Ele é contigo. Beijo grande no coração. Te amo, minha amada. Glória a Deus, querido. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que opera milagre. E eu tenho certeza que como Deus, Ele tem falado aqui, é o teu coração. Vai ter restauração. Vai ter ressurreição. Vai ter vida. Vai ter milagre na tua casa. A barreira, o impossível, o imperfírio, o obstáculo vai ser tirado. A morte foi arrancada daquela casa. E eu creio que em nome de Jesus, a barreira também vai ser arrancada aí. E você vai cantar o hino da vitória. Rambla, sonecada, declara aí nos comentários. Eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Que você cresça e você recebe essa palavra. Deus falou no teu coração. A palavra foi ministrada pela pastora Balmice Vanessa. Recebe ali e confirma nos comentários. Com o teu amém. Amém. Eu quero orar juntamente com você. Com o teu pedido. Com o teu pedido de oração. E juntos nós vamos orar ao Senhor. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar e glorificar. Vem dizer. E não teceram teu santo nome. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela teologia. Obrigada por tudo, Senhor. Quantas vezes nosso coração está entristecido. Quantas vezes nós estamos cansados. Quantas vezes frustrados. Porque aquilo que nós queremos não acontece do nosso jeito. E a gente até pensa que vai enterrar o que é nosso. Mas eu creio em Deus que tem vida nova adentrando aí nessa história. Eu creio que tem vida nova adentrando aí nessa casa. Eu creio que tem restauração adentrando aí nessa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe de Deus. Uma regrima volta. Recebe de Deus algo novo. Recebe de Deus. Arra, blasfone, tanta vitória. O que disseram que não ia acontecer na tua vida. Eu profetizo. Eu profetizo que os olhos tuam bem clarão. E você mostrará. Que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É impossível para o homem. Mas é possível para Deus. Em nome de Jesus. Eu profetizo o teu milagre. Eu profetizo a tua restauração. A tua reconciliação. A tua restituição. A tua vitória. Em nome de Jesus. Que você crê nessa palavra. Se você toma posse. Se você olha junto comigo neste momento. Você confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha só. Amanhã. Quer dizer. Hoje. Às 11 horas da noite. Aqui na página. Tá bom? 11 horas da noite. Orar aqui em Brasília. Eu volto com campanha de oração. Minha família nas mãos de Deus. Marca alguém aqui para participar. Marca alguém aqui nos comentários. E eu tenho certeza que Deus falará isso coração para o intermédio da sua vida. Tá bom? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sois.